Música Sábado ensolarado aqui em Londres, muitos turistas tiraram o dia para passear. E esse também é o último dia de competições das Paralimpíadas 2012. O Brasil já está entre os oito melhores colocados no quadro geral de medalhas. Melhor resultado do que em Pequim 2008, quando o Brasil ficou em nona colocação. Essa família de brasileiros também está aqui passeando em frente ao Palácio de Buckingham. Pedro, o que você acha das Paralimpíadas como forma de inclusão pelo esporte das pessoas com deficiência? Uma excelente iniciativa que deve ser apoiada, especialmente eu tenho um favoritismo muito especial porque eu sou pai de uma criança excepcional e eventos como esse devem ser apoiados e a nossa participação como plateia em um evento como esse é muito importante. Nós apoiamos e nós estamos aqui para isso. Obrigada pela entrevista. Bom, e a grande festa de encerramento das Paralimpíadas vai ser nesse domingo no Estádio Olímpico. O Brasil vai receber a bandeira paralímpica e também vai ter uma participação especial na festa com a presença de vários artistas e uma mistura de ritmos. Vamos conferir o que o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, falou sobre a participação brasileira na festa de encerramento. Alegria é o tema dessa nossa participação na cerimônia de encerramento e sem dúvida nenhuma será o tema dos jogos, alegria. Esporte, disputa, medalhas, conquistas, vitórias e derrotas, mas sobretudo alegria. Nós vamos ter até os nossos famosos oito minutos em que vamos mostrar um pouquinho do que o mundo pode esperar ao ir para o Brasil daqui a quatro anos. E somos, como eu disse, a bola da vez. Então, a partir dessa cerimônia de encerramento do próximo domingo, todas as atenções se voltam para o nosso país, mas eu não tenho dúvida que a gente tem total condições de entregar grandes jogos. E antes do encerramento das Paralimpíadas, um dos eventos mais esperados dos jogos. A maratona pelas ruas de Londres, acessível a todo o público. A largada vai ser nesse domingo pela manhã aqui do Palácio de Buckingham. O percurso é de cerca de 40 quilômetros. Os brasileiros Tito Senna e Osivan Bonfim vão ser os representantes do país nessa prova, que é considerada a mais desgastante do atletismo. De Londres, Ana Gabriela Salles. A maratona pelas ruas de Londres,